Salve seus maravilhinhos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez aí farmando nossa querida Pepeca da Maia aí Sem o taque unido aí com a rapariga, com esse deck que vocês estão vendo aí do lado É um deck aí bastante eficiente aí na minha opinião, ele vai de 80% a 95% de chance de você farmar Desde já se você gostar do deck, gostar do conteúdo, deixa aquele like, se não é inscrito no canal Clica no botãozinho embaixo e se inscreve, beleza? É muito importante vocês farmarem aí a Maia, gente Porque ela tem carta aí que pode ser carta que entre pro meta Então não deixa de farmar ela porque vai ser importante aí, eu adorei essa carta dela Então farma, realmente eu queria outro tipo de cartas aí Que depois a gente vai trazer em outro vídeo aí com conteúdo legal pra vocês, beleza? E não esquece de participar do nosso sorteio do Playstation 4 Tem uma rifona com R$2 aí, você pode concorrer ao Playstation 4 no nosso sábado que vem Vamos que vamos Showdaperiquita.com.br, sua melhor casa de show Olha, a gente já pegou aqui as rapariga, olha que lindo, já pegamos duas aqui Eu já vou descer uma, já vou descer o Rafa nela Vamos lá, já prendeu um ali Gente, ele fica tirando sua rapariga do campo, né? Ele tem muita coisa que faz isso, beleza? Ele botou ali o campo, já vou tirar aquele campo dele Não tinha necessidade de tirar agora, mas eu quis Essa foi boa, não tinha necessidade de tirar agora, mas eu quis Cara, você é o cara, rapaz, você é o cara, tiozão Você é o cara, sete ferramentas Eu já vou colocar agora também, vou colocar minha outinha aqui E ir pra cima deles, vamos lá, vamos bater em você Show da Periquita E vamos prender Tente prender sempre com as duas rapariga que você vai ter no campo Sempre prenda Se você pegou 3, pode baixar as 3 sem medo que não vai ter perigo não Porque eu acredito que no final ele vai levantar 1 Se você tiver receio de baixar as 3, tudo bem Mas se você não tiver, aí você senta o tamanto nele, valeu? Vamos lá, vamos continuar aqui, bater aqui agora Isso, bater aqui, vamos lá, deixar tudo preso Bater aqui pra trazer nossa outra, né? Vamos lá O importante é você ter duas lá embaixo O importante é que vai escavando o deck Quanto mais rápido você escavar o deck, melhor O deck com ataque unido, você consegue fazer um pouquinho mais de pontos Mas como tem aí o bônus de mil pontos, então tá legal Mas aí fica a critério de cada um de vocês, beleza? Ele pegou lá, é egoísta, elegante, beleza Tirupidas.com.br Não, não vai servir agora Vamos baixar aqui nossa evidente Preso, preso, só falta você Vamos lá, vamos prender aqui É, rapaz, quanto mais rápido você acabar o jogo Mais tranquilo fica aí pra você poder farmar, né? Vamos lá, Tirulipas Tirulipas, besta não vai servir agora Vamos virar aqui nossa evidente Vamos lá, ó, você E você, tornadinho É, vamos pegar o tornadinho mesmo Vamos lá Vamos botar você aqui E vamos destruir Qualquer um aqui com ela, beleza? Porque aí você não sofre dano, né? E você já destrói Melhor que você deixar ela com 100, né? Vamos aqui, vamos deixar aquele carinha ali Eu não vou fazer nada Vamos lá, outra vidente, beleza Tirupidas.com.br Só a melhor casa de show Participa do rifão, gente Participa, deixa aquele like Vamos lá Cara, eu poderia, né? Destruir, mas mesmo se eu destruísse É, o efeito não ia contar Ele ia continuar cavando lá Por isso que não vale a pena eu ter usado ali, beleza? Porque ele ia continuar Então não ia diferenciar nada Beleza Vamos lá, doplo, piranha Todas as duas cartas que eu vou usar mais pra frente Eu vou pegar aqui, você Vamos lá Vamos lá, você não precisa usar agora Passinho madeira, tirulipa show Só a melhor casa de show Nossa, flecha também A gente não vai usar agora Vamos pegar aqui você Vixe, me abre Eita, pepecona Não, tudo bem Não, não Vamos deixar Tá tranquilo Cajurô Vamos lá É, tudo bem Tudo bem Não tem, não tem grilo Tá preso Tá preso Vamos lá Tem o que fazer aqui Só passa Tá de boa Não precisava fazer nada Ela botou lá egoísta Posso destruir ali Mas não vai fazer Não vai mudar nada, né Deixa ela botar egoístazinha dela aí Não tem problema nenhum As três pepecona Caraca Aí agora já Aí agora já ficou violento Aí agora já ficou violento, cara Eu não vou poder ativar, né Eu não vou poder ativar Caramba Olha esse Que violência Caraca Ela é violenta, rapaz Ela é violenta demais Quase Ela desce E já ganha, velho Nossa Que violência ordinária Não sei pra que tudo isso, tia Zona Você não precisava de tudo isso, tia Realmente você não precisava Dessa valentia toda, negona Vamos lá Ela desceu Tá manco com força, rapaz Vamos lá Vamos prender aqui, né Tinha que prender agora E prender aqui, né Caraca, ó 3.500 Por pouquinho Se eu ativo O tornado ali Se eu ativo Eu tinha perdido, né Eu tinha perdido Ainda bem que eu não tinha ativado Se não ia dar Tirupitas.com.br Sua melhor casa de show, rapaz Deixa eu ver aqui Falta você e você Vamos lá Eta, pepecão É, rapaz Não brinca com ela, não Vocês viram aquilo Se vocês quiserem aí Se ficar com medo Aí tiver perdendo Coloca uma baga aí no meio Beleza E beleza E aí você vai Vai passar o seu medo Eu pensei até em fazer isso aí Mas acabei não fazendo Mas se você tiver coragem aí Vocês podem fazer Que não tem problema nenhum Vamos lá Vamos virar aqui Nossa vidente Não vamos usar você agora aqui Remover E pepecão Vamos pegar aqui Tanto faz aqui O que a gente vai pegar Vamos pegar aqui o pepecão Não vai mudar nada Vamos lá aqui Eu vou ter que jogar tudo fora Posso jogar vocês duas fora Beleza Vamos lá Três cartas ali Eu não vou usar Vou simplesmente me destruir aqui Vamos lá Vamos lá Vou jogar você fora E... Epa Cuidado Todas essas Todas essas seis cartas Que a gente tem aqui A gente vai usar todas as seis Viu, gente Vamos lá A gente vai usar todas as seis Vamos lá Beleza, nego Beleza, beleza Não tem problema Vamos lá Não tem problema Tirolipa show Tirolipa show Eita, piranha Caramba Pô Tem um carro buzinando aqui Feito um mó de quento Agora vamos fazer o seguinte Vamos descer você A gente pode descer você agora Vamos lá Faz de batalha Perder quem primeiro? Perder aqui, né? A mais violenta, né? Só faltam aí duas cartas pra acabar Eita É adrenalina, rapaz É adrenalina Jogar contra a pepeca Eu fico Eu fico nervoso Imagine uma pessoa nervosa Sou eu, cara Eu fico Nossa, eu fico tremendo Me tremo todo Vamos lá Eu vou deixar Do jeito que tá aí mesmo Só bater aqui Prender essa pepeca aqui Essa pepeca me deixa Todo agoniado, rapaz Vamos lá Eita Passando o carro da polícia Tudo aqui Olha aí, olha aí Eita É ambulância, rapaz Que carro de polícia, rapaz Sabe identificar o carro de polícia Com o carro de ambulância Beleza Vamos lá Tirulipa show Vamos lá Usar o tornadinho aqui Vamos lá Só pra usar mesmo Usar lá Só pra Só pra fazer graça Gente, agora que entra aqui o esquema Vocês tem que tomar cuidado aqui agora Com o que você vai fazer Antes de você colocar aqui A sua besta mítica Você tem que baixar esse carinha aqui Beleza? O templo dos reis Baixa ele Tem que baixar Senão você vai se dar de mal Aí depois sim Você vai aqui E vai tributar Qualquer uma delas Não importa Tributou Beleza Aí agora você ativa O efeito Vamos lá Tira ele E pega aqui O dragão definitivo Não pode Não pode vacilar Valeu? Aí aqui agora Você usa a invocação dupla Tirulipa show Bota a sua piranhazinha Vamos lá Ativa A passagem antes Na sua piranha Vamos lá Yes Ativa Aqui sua prenda Vamos lá Pega nele E bota na sua piranha Passa pra fase de batalha Usa sua flecha Pronto Tirulipa show .com.br Não tem nada agora Que ela vai fazer Pra te defender Se você não fizesse isso Ela tem uma parede lá E podia dar merda Beleza? Então Esse farm aqui Ele é efetivo Você pode fazer da mesma forma Com o ataque unido Só que você vai precisar Atirar uma vidente Beleza? Pra colocar dois ataques unidos Aí Eu depois posso trazer uma versão Com o ataque unido Aqui deu bom O ataque unido Dá um pouquinho mais de ponto Mas o farm aí É certo você fazer aí Valeu? Vamos lá 7.700 Com o ataque unido Você consegue Se eu não me engano 8.500 8.400 Beleza? Então olha A gente não pegou nada Mas o farm é esse aí Espero que você tenha gostado Se gostou Não esquece de deixar aquele like Se inscreve no canal Se inscreve Tamo junto Valeu E fui Tchau 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 Tchau